Graciele, bora ver. Trabalhos, aventuras e volta pra casa de sua avó. Bom dia, meus amores. Acordei, tomei meu banho. Estou de cara limpa. Desejo um dia maravilhoso pra vocês. O Pai do Céu abençoe imensamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mulher, o que é, hein? Ótimo. Você gostou? Não dá pra ver nada. Meu Deus do céu. Ai, você ajeitou. Ficou melhor. Não ficou, não? Não ficou, não? Do jeito. Não ficou melhor. Não dá nem pra ver o mega. É. Eu gostei. Eu gosto desse tipo de penteadozinho assim, que não precisa acabar de estar sujo. Não, mulher, mulher. Você pediu qual o sabor? Eu pedi que sabor doce de leite. Doce de leite. Doce de leite. Doce de leite, né? Foi mais sabido naquele dia. A calma é assim, hein? Grosso? Não, a calma você pediu de morango. E cabelo? E tá mastigando o shake? É minha irmã. Vamos lá, deixa eu ir lá. Eu vira, vá. Não. Ela não tô na boca, ficou parecendo que tava mastigando. Tá tão grosso assim, é? É, é grosso. Mas é o jeito, é o jeitinho do shake. Mas tá com a cara tão boa. É, já tô com o mundo todo. Tá vendo, não? A tatu é acabando. Minha gente, eu voltei a filmar, ela falou, mas eu pedi pra ela repetir. Qual é o nome, meu amor? Rumba Life. Rumba Life? Rumba o quê? Vai. Rumba, tá me roubando a saudade. Que lindo, meu. Parece um shake daqueles assim, bem gordurosos. Mas é um shake de chocolate saudável. Não, imagina comer bem, sabe? Ai, minha gente, sério. Como é que a pessoa não gosta, hein? Ai, minha gente. Ai, minha gente. Não se come, mas é bom pra se comer. Não se come, mas é bom pra se comer. Não se come, mas é bom pra se comer. A colher? É, o talher. É, o talher. Eu tô bom. Olha, essa minha. O que é lagarta? O quê? O que a flor falou pro lagarto? Pra quê? Largato. Largato. Lagarto. O que a flor falou pro lagarto? Tô pegando fogo. Não, sai daqui que eu vou virar barboleta. Vai, agora que é a próxima. Vai não. Então tá, tem uma... Ela é ligeira. O que o cavalo falou pra égua? Corra, se não olhe pra égua. Alguém sabe? O quê? Desse, desse, cavalo falou pra égua. Não. Nem eu. O que é o que? O que é o que é? Dá muitas voltas. Dá muitas voltas e não sai do lugar. Já sei. Viu? Você pesquisou aí. Não, juro por Deus. O relógio, ele roda, roda, roda. É isso aí? Você pesquisou, né? Você não tem essa inteligência toda, não. Mulher eu sou. Eu sou da pedeira, mas eu sou chique. Roda, 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 já é do lugar. Viu como? Como é que eu gastei? Todo mundo no YouTube tá vendo as perguntas do outro. Não, menos eu. As minhas já tem na minha mente, ó. Por exemplo. O que é o que é? Vai. Feito pra andar. O que é o que é que tem no meio do ovo? Eu gosto. É suplemento a gema. Qual a diferença do padre e o bully? É. Não sei. O bully dá o café, viu? E o padre faz a missa. É? Você tentou? Eu vou vendo. O bully... Não. É o quê? Não. O padre é de muita fé e o bully é de porca-fé. Olha. Não entendeu. Você disse aí. O padre é de muita fé e o bully é de porca-fé. Não entendeu. Tô tão ansiosa Que é pra esse aqui Eu comprei um negócio desse aqui E eu só tô comendo paçoca Eu amo paçoca Quem ama paçoca? Eu sei, mas tem muita caloria Mas não dá, ó Quase o pote todo Como não amanhecer feliz? Como não ficar feliz com tantas coisas boas acontecendo E você recebe um feedback De um contratante Ouça Pra ela ter que contratar ela de novo Porque ela deu mais resultado Lá no grupo, diga ela Que duas pessoas juntos Com muito mais seguidores do que ela Duas pessoas com mais de 2 milhões de seguidores Ou seja, foram praticamente 5 milhões de seguidores Deu o mesmo resultado que ela sozinha Por isso que eu tenho que mandar isso pra ela fazer de novo Ai, fico tão feliz Tão feliz, você não tem noção Obrigada, amo você Ela está, sim, viu? Hoje é um dia muito especial Ai, eu vou chorar Meu Deus Minha gente, acabei de chegar Juro a vocês Estou, assim Cansada mentalmente Eu já tenho noção De quanto a minha mente hoje trabalhou Afo, Maria Vou tomar um banho Pra dormir Afo, Maria Demais Demais, demais Mas logo lá Eu gostaria de ir juntas Como eu fiz a lipolade E coloquei o silicone No mesmo dia Então O silicone eu não senti muito Mas pra recuperar 100% Pra conseguir levantar o braço Malpentar e tal Foi 15 dias Mas Tranquilo Também Eu fiz os dois procedimentos Um dia só Acredito que a lipolade Depois vai um pouco mais Porque é mais invasivo, né? Mas assim Isso eu estou falando por mim Tem pessoas que Pessoas próximas a mim Que colocaram silicone E aí eu pedi o feedback E diziam que Ah, dói muito É insuportável Ah, você quer morrer Com isso aqui Então assim Eu, Graciele Comigo Graças a Deus Não foi assim Foi bem tranquilo mesmo A minha recuperação Tanto do silicone Quanto do lipol Gente, eu fiquei dependendo Assim, total Total, total Porque Nos primeiros dias Eu passei Foi 4 ou 5 dias Sem tomar banho Porque eu não conseguia Minha pressão baixava Todas as que eu ficava sentada Ou em pé Então capaz de desmaiar Abaixava real mesmo Ficava tudo Escurecia Minha cabeça ficava girando Uma ânsia Horrível A sensação assim E é normal Eu só passei esses dias Sem tomar banho Porque é babado Nos primeiros dias Mas depois Aí eu fui pra Nani A equipe dela me deram banho As minhas maravilhosas Junto com a Priscila Depois eu fico me dando banho Na casa da Ellen Foi Priscila Fez até Mais do que deveria Porque não conseguia Ela me limpar Na hora de fazer caquinha Porque, mente Todas as que eu forçava Meu braço Pra fazer qualquer coisa Doía muito Sumir os peitos Então eu sempre precisava De alguém E aí a Mila Já me deu banho A Ellen já ajudou A Mila a me dar banho Olha, eu já não tinha vergonha E depois minha filha Desse procedimento Não tenho mais nada Não tenho mais dignidade Nenhum Porque tanto de gente Que me viu Olha, deixa eu te falar Sim, minha gente Sim, muito, 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 muito Inclusive Queria muito voltar esse ano Não sei se vou conseguir Queria muito ir em Natal Mas não sei se vou conseguir Porém, vou tentar ainda assim Incrível Começou lindo Abençoado Porém, durante o dia Teve muitas provações Mas concluí o dia Graças a Deus Bem E passando por cima De todas elas Porque Deus está sempre comigo E não me deixa sozinha Das muitas, muitas Saudades demais Assim deles Agora que eu vi Eles não faz tanto tempo Obrigadíssima Não sei se eu vou estar podendo, né Porque eu não quero que vocês demorem Pra vir Então se vocês não demorarem Pra vir Eu já vou estar tomando Meu rocultão Então eu não vou poder Mas minha companhia aqui Já está belíssima Espero com vocês Venham se embora logo Saudades 22 anos Em agosto Eu faço vídeo 3 Em agosto Em agosto, tá, minha gente Sim, dia 18 Só pra eu Dia 18 É de agosto Se não tem corte São só os furinhos Tanto que eu tenho um furinho Nas costas E se eu não tivesse A minha cicatriz De apêndice Seria só alguns furinhos Assim na região Não sei bem onde é Mas como eu tinha A cicatriz De apêndice E foi refeita Aí ele fez Top da JK Doutor Caio E doutor Thiago Fizeram tudo por ela Porque já que ia cortar Pra refazer A cicatriz Eles não cortaram Em outro lugar E aí eu também estou Devendo pra vocês Mostrar a minha cicatriz Como ficou Depois Quem acompanhou A tour Inclusive tem no meu canal Quem não assistiu Vão lá assistir Eu tenho uma cicatriz Tenho uma cicatriz Terrível Feia Larga Mal feita Que é em 2015 Eu fiz uma cirurgia De urgência Tive apêndice E ela estrangulou Então foi muito assim Rápido Enfim E aí fizeram Uma cicatriz horrível Na minha barriga E aí quando foi esse ano Eu realizei Um sonho De refazer ela Então ela assim Tá linda Linda, linda, linda Tá bem fininha Tá perfeita Ai, estou doida Pra mostrar pra vocês Logo, logo E aí E aí Olha a cara Da meliante Inchada De tanto Que chorou Sério Eu não consegui Conversar assim Com vocês No momento Porque eu estava Muito, muito, muito Emocionada E aí eu disse Não, não tem mais calma Eu vou lá conversar com eles Só desditei Depois de uma sumidinha Eu tomei um banho Relaxei Tava com os meus amigos E agora eu estou Mais tranquila Pra conversar aqui Com vocês E estou com Meu coração transbordando De alegria De gratidão Ai, vocês não tem noção Mas só Quem acompanhou Alguns Mês atrás As histórias De Carlinhos Soube assim por cima Da história De algumas coisas Que eu já vivi Aqui Repetindo Hoje é um dia muito feliz E também é algo que me dói muito Me deixa muito triste Quando eu lembro Só quero dizer pra vocês Que estou muito feliz Agradecer a vocês Por todo o carinho E Além de ser Uma conquista Muito grande A gente Ter a nossa Própria casa E eu Ter conquistado isso Com os meus esforços Com o meu trabalho É muito gratificante Muito gratificante Ver a felicidade Da minha avó E eu ter conseguido Mostrar pra ela Que eu sou Sim capaz E que eu posso Chegar onde Eu quiser E é isso Quer dizer pra vocês Também Que nunca Desacreditem Deus tem planos Lindos pra sua vida Confesso que Noites Assim eu chorava Perguntava Meu Deus Mas por que isso Tá acontecendo comigo Será que eu vou Conseguir tal coisa Será que eu vou Dar um olho Pra minha avó E olha hoje Onde eu estou Assim fique em paz Que Deus Tô preparando o melhor Pra você É tudo No momento certo Nada No nosso tempo E só no tempo de Deus Acredito que vai ser O melhor tempo da vida Quando a gente quer muito Uma coisa E acha que tem que ser Aquele momento Às vezes Não é pra ser Porque talvez Não seja tão bom Pra você Como vai ser No momento certo Então assim Fica calma Espere De verdade Acredito Muito animada Pra deixar ela Do meu jeitinho Não tenho Eu saio tanto com isso Vou deixar ela Do meu jeitinho Vou mexer Algumas coisinhas E é isso Vou mostrar tudo Tudo, tudo Pra vocês Mas antes De dar tchau É óbvio que eu não poderia Deixar de vir aqui Falar Pra vocês Não só digitar Mas Agradecer Primeiramente a Deus Depois aos meus amigos Carlinhos e Lucas Por nunca desistirem de mim Por sempre persistir Porque eu sou uma pessoa Muito, muito difícil Eu confesso Na verdade eu era, né Hoje eu sou mais tranquila Mas quando o Carlinhos me conheceu Eu era uma menina muito danada Muito rebelde Mas ele sempre Acreditou em mim Lucas também E hoje eu tô aqui Se eu tô aqui Eu devo muito Devo muito a eles E seria eternamente grata Eles sabem disso Porque sempre, sempre, sempre Que estou próximo Eu faço questão de falar E lembrar eles Quanto eles são especiais Na minha vida E quanto ele mudou A minha vida E outra pessoa também Muito, muito, muito Incrível Na minha vida Foi a Priscila E ela nunca, 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 nunca Deixou eu pensar negativo Sempre esteve comigo Me dando forças Quando eu achava que Eu não conseguiria Me dando conselhos Me incentivando A seguir A não desistir Porque tem momentos Que a gente acha Que não vai conseguir, né A gente começa a chorar A gente fica desesperada E ela foi a pessoa Que estava ao meu lado Nesses momentos E que me fez enxergar Que eu sou maior Do que qualquer obstáculo Que eu posso passar Por cima deles E que eu posso vencê-los Então eu devo muito, muito, muito Também a ela Ela é assim Mária, amiga Te amo Te amo demais Saudades de vocês Obrigada por tudo Pelos conselhos Você que estava ao meu lado Quando eu estava Resumindo o negócio Da casa Ela estava comigo Me dando apoio Inclusive no dia Que eu fui ver a casa Eu estava com ela E Lucas E aí Nós fomos lá Eles foram Os meus primeiros amigos A ver a casa Junto comigo E isso Eu só tenho pessoas Incríveis ao meu lado São pessoas Incríveis Por isso que eu Os poucos Que eu tenho Pra mim Já são assim Demais 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 Sou muito grata a Deus Por tudo Pelas minhas amizades Por tudo Por tudo Por tudo Agora eu vou dormir Agora eu vou me ajeitar pra dormir Gente, minhas coxas estão Demais Vocês não tem noção Mas a gente está pra dormir E Amanhã Ou depois Já vamos soltar Música Aqui pra vocês E enquanto não solto Eu vou deixar aqui A pé de TBT Que isso aí Cara, tem um grilo aqui No meu quarto Toda vez que eu levanto Pra procurar ele Ele parou Olha Eu chego perto Ele parou Ele parou Ele está Eu achei Passa lá em casa Passa Lá em casa Lá em casa Lá em casa Tira minha roupa Tira minha roupa Tira Não, é que eu quero minha cama Não, é que eu quero minha cama depois Estou lá em casa Enfim Isso Me ama É Música Música Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí